Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alisson Rodrigo do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Amigos, nesse vídeo eu estou aqui com a peça, olhem só essa peça aqui, o nome dela é anel hidro, mais conhecido como anel de balanceamento. Essa aqui é da lavadora de roupas da marca Colormack 15kg, mas praticamente, pelo menos todas as máquinas de lavar roupa que eu peguei até hoje, trabalham com esse anel de balanceamento, tá bom? Nesse vídeo eu vou explicar qual é a funcionalidade nele, o próprio nome já está dizendo, mas antes de pedir para você deixar o seu like se gostar do vídeo, também se inscrever no canal, se gostar do canal, a gente sempre está postando vídeo, tá bom? E também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, beleza? Então vamos lá. Amigos, só mostrando mais uma vez aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o anel de balanceamento da lavadora de roupas Colormack de 15kg, que nem eu falei, quase todas as máquinas, né, pelo menos que eu tenho pego, trabalham com esse sistema de anel de balanceamento. Tem máquinas, tem máquinas que trabalham com a espécie de uma pedra, né, lá embaixo, tá? Mas esses aí são máquinas mais antigas, tá bom? Mas para que serve esse anel hidro? Nada mais e nada menos, como eu acabei de falar, para balancear, ou seja, quando você coloca a sua máquina na função centrifugar, e vamos dizer que ela começa a mexer sozinha ali, né? Teve casos de eu pegar que a pessoa falou assim, ó, minha máquina parece que está com alguma coisa ruim nela, porque a gente liga ela para centrifugar e do nada ela começa a andar pela área ali, né? Teve muitos casos assim, a pessoa fala que a máquina começa a trepidar, né? Começa a ficar desgovernada, e sem contar que quando a gente coloca a máquina de lavar roupas para centrifugar, a máquina tem que ficar estabilizada, ela tem que ficar estável, ela não pode mexer. Às vezes ela até dá uma mexidinha por causa de alguma roupa que a pessoa colocou de forma errada, né? Porque até mesmo, principalmente quando a pessoa vai colocar uma coberta, né, para lavar e para centrifugar, tem pessoas que não sabem colocar, né? O certo é você ir rodeando ali pelo batedor. Agora tem gente que coloca tudo do lado só, então vai trepidar também. Mas vamos dizer que você colocou a roupa, a sua coberta certinho na lavadora. E mesmo assim está trepidando, sabe o que é? É essa peça aqui chamada anel hidro, tá bom? Que nem eu falei, ela é um anel de balanceamento, ela vai balancear, né, certinho ali, nivelar a sua máquina. Eu vou mexer nela aqui e vocês vão escutar um barulho, ó. Tá vendo? É um barulho do quê? Um barulho de água. Por isso que muitas das vezes tem pessoas que perguntam, olha, eu já coloquei para centrifugar e saiu toda a água da roupa, mas parece que ainda tem água na máquina. É porque aqui dentro dessa peça tem uma quantidade certa de água, tá bom? Olha para vocês verem. Então o que acontece? Quando a gente coloca na máquina, né, de forma... É até por isso que a gente tem que instalar a máquina bem nivelada, usar até o nível para ficar bem nivelado com o chão, né? Aí fica a quantidade de água certinha em cada lado aqui, ó. Cada lado. Então ela vai balancear. Aí, amigos, a gente foi na casa da cliente, né, principalmente desse anel hidro aqui, que a cliente falou, ah, minha máquina tá fazendo um barulhão, um barulhão, tá trepidando. Aí a gente foi verificar, né, se a roupa estava bem centralizada ali, se tinha alguma vara de suspensão que estava ruim. Não tinha. Estava tudo ok. Porque às vezes a vara de suspensão também está com a mola bem gasta, né, já está com a mola bem apertada. Então acontece o mesmo problema, né? Às vezes fica uma mola maior que a outra ali, então dá esse problema. Então, beleza, a gente foi procurar problema por problema, a gente procurou também na mecânica e não era. Aí veio na minha cabeça, olha, o anel hidro também é responsável por isso. Se ele tiver, vamos dizer assim, com pouca água, ele vai acontecer o mesmo problema. E se ele também tiver com muita água, vai acontecer também o mesmo problema. Mas alguém pode perguntar, mas peraí, Alisson, tem possibilidade de vazar água? Tem possibilidade, sim. Às vezes acontece um microfuro aqui, amigos, ela vai vazar devagarzinho, tá? Ou pode acontecer até uma rachadura aqui, né? Que daí ela vai vazar também. Ah, Alisson, mas peraí, você falou que ela tem o perigo de vazar água. Mas você falou também que às vezes pode ter bastante água. Por quê? Porque aqui, amigos, a gente tem um lugar aqui nela que abre para completar de água. Olha aqui, tá vendo essa cosetinha? A gente consegue tirar ela com o apoio de um alicate de bico. A gente coloca aqui em uns que, tá? Ou só puxa, tá? Em alguns casos. Aí, o que acontece? Acontece esse problema, tem pessoas que até sabem que é essa peça. A pessoa fala assim, ah, eu vou colocar um pouquinho de água. Você pode até colocar água, amigos. Pode até colocar. Mas o mais difícil é saber o tanto de água que vazou. E o mais difícil ainda é saber o tanto de água que você vai apanhar, tá? Então, qual que é o conselho meu? Já que deu esse problema e você vai ter um trabalho todo para retirar e colocar mais água, o que compensa é fazer a substituição dessa peça. Ah, Alisson, mas é um pouquinho cara. É melhor você pagar um pouquinho mais caro do que às vezes você querer completar ou tirar um pouquinho de água e não colocar na medida certa e continuar o problema. E se você colocar, amigos, é tiro e queda, entendeu? É tiro por quê? Porque você vai colocar e resolver o problema. Agora, se você ficar colocando água ou tirando água aí, não vai prestar muito, beleza? Mas, amigos, a dica foram essas. E, na verdade, eu tenho mais uma dica ainda para relatar. É, Alisson, como que você descobriu que era o anel hidro? Porque eu pegando aqui, eu não sei se tem a quantidade certa, né? Se tem mais ou se tem menos. Sabe como que eu descobri, amigos? Eu fiz da seguinte forma. Eu peguei aqui, ó, virei. E eu vi que o barulho de água parou rápido. Olha só, eu vou virar de novo. Tá vendo? Parou rápido. Aí, na minha concepção, o que aconteceu na minha cabeça? Aconteceu o seguinte. É, eu já peguei máquinas, né? Que era o mesmo problema, mas de outra marca, antigamente. E, como eu tinha bastante sucata aqui, né? Eu comprava uma máquina usada. Aí, eu peguei da máquina da cliente, essa peça aqui. E peguei da minha. E coloquei as duas lado a lado, assim, ó. Lado a lado. Certo? Aí, eu fiz o teste. Segurei as duas e virei. Aí, a da cliente, ela parou, parou de derramar água aqui, tá vendo? Antes. E o meu continuou um pouquinho ainda. Eu pensei assim, peraí, eu acho que a da cliente está com pouca água. Aí, então, eu coloquei o meu e resolveu o problema na hora. Então, eu já tinha uma certa concepção na cabeça, tá? E resolveu o problema, amigos. Quem sabe você tem uma sucata aí também, né? E já procurou de tudo. Já trocou todas as peças aí. Que no qual você pensava que eram, né? Que estava dando problema de fazer o barulho. Ou trepidando a máquina. Não eram, né? Então, amigos. A solução está em trocar o anel hidro. Beleza? Então, fica assim, então, amigos. Fica assim, então. Deixa eu guardar ela aqui. E lembrando, amigos. É, pra que nem eu falei. Praticamente todas as máquinas trabalham com esse sistema de anel hidro. Melhor dizendo, anel de balanceamento, tá? Amigos, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Outra dúvida também sobre outro eletrodoméstico. Você pode deixar também nos comentários. Que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível, beleza? Então, que Deus te abençoe. Te guarde e te ilumine sempre, tá bom? Tchau, tchau.